Conselho de Segurança Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado que conta com as análises manais do professor de Relações Internacionais Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas. Esta semana vamos falar sobre a nova política migratória europeia aprovada pelo Parlamento Europeu e também sobre a Dignitas Infinita, uma nova declaração do Vaticano sobre a dignidade humana. Eu sou Anun Tiago Pinto, diretor da sábado e moderador deste podcast. Começando pela declaração Dignitas Infinita, que foi apresentada na passada segunda-feira, trata-se de um documento que esteve em preparação nos últimos cinco anos e que pretende esclarecer o que classifica de conceito imprescindível da dignidade da pessoa humana no seio da antropologia cristã. Inclui várias posições expressas pelo Papa Francisco nos últimos anos. O texto inclui, entre as violações da dignidade humana, o tráfico de pessoas, a guerra, mas também questões como a maternidade de substituição, o aborto, a eutanásia, a teoria do género e a violência digital. E foi apresentado pelo cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Não interessa tanto que seja meu, biologicamente ou não. Então, compreendemos esta sensibilidade e não podemos meter-nos a adjudicar-la, mas invitamos a desenvolver e decidir em outra linha. Começando, se calhar, um pouco pelo início, para os ouvintes compreenderem do que é que estamos a falar, ou seja, a importância destes documentos, qual é? No seio da Igreja. A importância é que estabelecem dogmas, estabelecem os fundamentos da fé. No fundo, é a pureza da doutrina. E, portanto, são coisas, é um instrumento muito importante para a Igreja. Uma espécie, um guia, conduta para os fiéis? Um santo ofício, não é? Que hoje já tem outros instrumentos de funcionamento, mas na prática, não é? Mantém a pureza da fé. Eu acho que este documento, quer dizer, este documento não é novo, vem num sentido conjunto de outras coisas, entre as quais a encíclica fratelitútica, que expressa muito aquilo que aqui está. Eu começaria, talvez, pela parte teórica, que é o pressuposto, quer dizer, o pressuposto da doutrina é a dignidade inerente das pessoas. Quer dizer, as pessoas têm uma dignidade que ninguém lhes concede e, por conseguinte, não pode ser retirada. Portanto, todos nós temos dignidade inerente, aquilo que este documento caracteriza como dignidade ontológica, porque faz uma distinção, enfim, mas o que é importante aqui é esta dignidade ontológica. E essa dignidade resulta do facto de sermos criados na imagem de Deus. Mas isto implica também que todos nós temos um destino final, digamos assim, e esse destino é a comunhão com Deus, para além da vida, naturalmente. Portanto, é este o fundamento. E assemelha-se, se quiserem, para ser mais fácil compreender isto, quer dizer, há uma versão secularizada disto, que é a Declaração dos Direitos do Homem. Dos Direitos do Homem, dos Direitos do Homem, sim. Mas, de qualquer forma, quer dizer, isto depois tem consequências. E o documento enumera um conjunto de consequências. Eu não vou falar, porque refere 13 consequências em concreto. Eu quero falar de três muito rapidamente, porque são as que me interessam mais, por razões várias, mas depois há o problema, a questão do aborto, vários outros que depois talvez o João queira referir, eu não o quero. O primeiro prende-se com a pobreza. A pobreza é uma violação, sobretudo pobreza extrema, é uma violação dessa dignidade, de acordo com o documento. Isto também não é novo, quer dizer, isto é muito na tradição do Heron Novaram e outros documentos da Igreja de João XXIII, do Leão, do Papa Leão, quer dizer, portanto, esta ideia de que o homem não é apenas um produtor. O homem é muito mais do que isso e, por conseguinte, não podemos reduzir o homem a homos económicos, por outras palavras. E isto significa que a Igreja tem de ter uma preocupação grande com as relações laborais e o homem, traço-mulher, não podem ser reduzidos apenas a unidades de produção e, por conseguinte, esta política de reduzir constantemente os custos de trabalho é muito problemática. Uma crítica ao sistema capitalista? Sim, mas isso também não é novo. Isto vem desde o final do século XIX. Do século XIX. Uma crítica ao hiper-individualismo, ao capitalismo, mas também ao comunismo. Portanto, as pessoas recordam-se que a Igreja era contra o comunismo, mas não se recordam que era contra também o capitalismo. A segunda coisa que me parece interessante neste documento é a reflexão que faz sobre a guerra. E a reflexão que faz sobre a guerra é muito interessante, porque hoje temos doutrinas de guerra justa, que são doutrinas que têm a sua raiz no pensamento da Igreja e que, ao longo dos séculos, enfim, foram mais ou menos codificados e o direito à autodefesa, por exemplo, resulta desta doutrina de guerra justa. O que, a meu ver, este documento diz, e o que é que o Papa Francisco tem vindo a dizer, é rocuar um bocadinho em relação à doutrina de guerra justa. Eu parece que ele se aproxima de dizer que a guerra é má. Em todas as circunstâncias, portanto, nunca poderá haver uma guerra justa. Eu tenho a sensação, talvez esteja a ser um pouco... Não há uma guerra justa ou não há uma justeza na guerra? Não, não há uma guerra justa. Quer dizer, a doutrina da guerra justa significa que, em determinadas circunstâncias, para evitar maus maiores, podemos cometer um mal, ou seja, a guerra. O que me parece é que este Papa tem crescentemente o caminhado para uma posição absolutista, maximalista, em que diz que a guerra nunca, em circunstância alguma, é justificada. Mas este... desculpa, mas o documento não renega a doutrina? Não, não renega, não renega, mas qualifica e há novas nuances que me parecem... Está nesse sentido, sim, sim, está nesse sentido. Não há uma rejeição, mas parece-me que caminha nesse sentido e, aliás, isto é perfeitamente congruente com as afirmações do Papa ao longo dos últimos anos. E a terceira... O terceiro tema é as migrações. Há aqui também uma preocupação com os migrantes e que o documento afirma, e que é verdade, que corre-se o risco de termos políticas nos países de acolhimento que violam a dignidade das pessoas. E, portanto, há aqui um alerta. E isto é... eu acho que é muito interessante porque depois agora, não é? No segundo tema teremos oportunidade de falar sobre isso. João, que pontos tu destacarias? É, de facto, aquilo que é uma atualização da doutrina da Igreja compatibilizando-a e apresentando-a como a versão católica, religiosa daquilo que é a Declaração de Direitos Humanos de 1948. A importância, para além daquilo que é a arquitetura doutrinal da Igreja Católica, tem a ver depois com o impacto prático disto. Por exemplo, esta declaração que nós ouvimos do cardeal Vítor Manuel Fernandes, um argentino muito próximo do Papa, está a referir-se a algo de muito importante que tem a ver com a questão das chamadas barrigas... A maternidade de substituição. A maternidade de substituição em que ele considera inaceitável do ponto de vista da Igreja Católica, mesmo que se queira expressar um desejo de ter uma criança, esse desejo não é aceitável por esse meio, não é um direito inerente ao ser humano, havendo, aliás, e é o que ele afirma, uma alternativa, que é a alternativa da adoção. Portanto, estas são posições que têm um grande impacto e este documento, que é daqueles documentos que aspiram a um rigor doutrinário muito grande e a ser exaustivo, é uma resposta àquilo que foi um péssimo passo, um mau passo ainda no início deste ano, quando, surgindo aparentemente do nada, veio uma declaração e um documento, também de indústria doutrinário, com a benção aos casais homossexuais. Ora, a benção, para quem não é católico, pode parecer algo de pouco relevante, mas, para os católicos, há uma relevância, porque é um pedido a que Deus olhe particularmente por determinada pessoa. E isto caiu muito mal, porque são bem conhecidas as divisões doutrinárias, culturais e políticas no seio da Igreja Católica, em uma boa parte da hierarquia e mesmo dos crentes. Sobretudo, no caso da África subsaariana, onde há um alinhamento em relação a este repúdio por tudo o que tem a ver com reconhecimento da homossexualidade e, sobretudo, do casamento em homossexuais, o membro de declarações públicas por parte de cardeais, por parte de bispos, afirmando que nunca, de forma alguma, iriam acatar uma diretiva neste sentido. Mas depois, há aquilo que chama mais a atenção a quem talvez não seja católico, como a manutenção da posição muito ríspida por parte da Igreja, a condenação do aborto. Mas, desculpe interromper-me, faz sentido colocar lado a lado questões como, por exemplo, a maternidade de substituição e depois a guerra? Faz, faz, faz. Do ponto de vista católico faz, porque todo o documento assenta nesta ideia de que há uma dignidade, há uma característica ontológica, e também antropológica do ser humano, que, na sua dimensão infinita, capta tudo e qualquer forma de expressão. É universalista. É universalista ou totalitária, se quisermos. Sim, não se quisermos. Porque, por isso, abarca toda uma série de áreas em que têm a ver desde aquilo que é a dignidade da condição feminina, como o repúdio de discriminação à ordem rácica, étnica, de repúdio de qualquer tipo de discriminação contra pessoas com deficiências físicas ou mentais. Atenção, isto para nós parece-nos algo que quase que decorre do bom senso estabelecido numa ordem liberal neste século. Mas não foi assim. Nem a Igreja Católica, nem são valores universalmente partilhados. E é por isso que a questão do aborto aparece. Aparece a questão da eutanásia, onde a Igreja mantém uma posição, na minha opinião pessoal, dificilmente defensável, de repúdio total por toda e qualquer forma de eutanásia, e algo que também tem uma relevância atual em certas sociedades como a condenação total daquilo que sejam mudanças de sexo. É interessante que esta questão da mudança de sexo é apresentada doutrinariamente neste documento como algo que atenta não só contra a dignidade, aquilo que é a característica do ser humano, que ou é homem ou é mulher, mas ainda pelo facto de atentar contra aquilo que é próprio apresentado como essência, finalidade do casamento, que terá de ser um casamento necessariamente entre homem e mulher, destinado, ou não, aí a Igreja Católica é omíncia, à procriação do ser humano. Portanto, esta ideia doutrinária pretende dar uma consistência àquilo que tem sido expresso ao longo dos últimos anos, mas não esconde-se de forma nenhuma aquilo que são as profundas divisões no seio da Igreja Católica e até a própria dificuldade deste tipo de mensagens, porque isto que é um documento que nós lemos com a devida atenção, da mesma maneira que se lê uma declaração do Comitê Central de um Partido Comunista ou a proclamação de um partido liberal, tem um impacto muito grande naquilo que é a ação da Igreja Católica e no debate público, mas é dificilmente universalizável. Ou seja, aquilo que vale na África Negra, no Congo, por exemplo, quer a nível dos fiéis, quer a nível da hierarquia, é muito dificilmente aceitável em países como a Alemanha ou a Suíça, ou mesmo entre nós, onde há um debate acentuado sobre como e deve ou não ser aceito e regulamentada a eutanásia, as parriquias da Luguer e tudo mais. E para que lado é que neste conflito dentro da própria Igreja depende esta declaração? Para um lado mais conservador, para um lado mais progressista, para que lado é que Francisco é visto também como um Papa um pouco progressista em comparação com, por exemplo, Pente dos Açais. Portanto, isto é algo que depende para esse lado da ideia. Isto é um comento de consenso, quer dizer, um comento está a ser discutido há anos. É uma declaração como as da União Europeia? Sim, olha, sim, é uma boa analogia, portanto, tenta estabelecer um consenso, fazer a quadratura do círculo. Agora, tenho algumas considerações sobre isto, sobretudo à luz daquilo que aconteceu em Portugal nesta última semana a propósito de um livro, que é o seguinte. Estas ideias, quer queiramos, quer concordamos, quer não, são ideias perfeitamente legítimas, quer dizer, é perfeitamente legítimo que as pessoas pensam isto e, nesse sentido, este documento é muito interessante porque demonstra a lógica, ou se quisermos, a coerência interna da argumentação. E não me parece mal dizer que as pessoas inerentemente têm uma dignidade inviolável. Isso não me parece mal, não sei porque é que isto perturba tanta gente. O que nós podemos questionar é se depois, nas várias, neste caso concreto, nas três áreas, há uma consistência no pensamento. Eu, por acaso, até acho que há, não é que eu partilhe, mas acho que há. Infelizmente, quer dizer, eu acho é que nós, hoje, nas nossas sociedades, os twitters e estas coisas todas que eu detesto, não são propícias a que tenhamos uma discussão séria sobre estas coisas. Portanto, faz-se uma caricatura, atribui-se motivações, não é? E, portanto, esta semana, quer dizer, ouvi falar em pessoas que queriam atirar o país para a época medieval e não sei o quê, quer dizer, ouvi falar em conquistas, portanto, porque há um conjunto de leis nunca mais se pode falar sobre o assunto para a eternidade, quer dizer, tudo isto é absurdo. E, portanto, nós temos de aprender que há um conjunto de ideias que podem ser maioritárias, minoritárias, podem ser as nossas, não são as nossas, mas são perfeitamente válidas. E perturba-me que tenhamos uma, quer dizer, que já não se dá ao trabalho de olhar para aquilo, aquele livro, este livro, esta semana, que foi alvo tanta atenção, quer dizer, eu imagino que 90 pessoas que botaram... Queres-te referir a um livro para que este possas ter estado mais distraído? Não, eu não sei, nem me lembro do nome do livro, nem o vou comprar, nem o vou ler, não tenho interesse nenhum, mas eu não vou botar faladura sobre um livro que eu não li. mas foi isso que eu ouvi as pessoas fazerem desde a noite em que foi apresentado, mas nem sequer era falar seriamente sobre estas questões que são questões difíceis, quer dizer, o aborto, a eutanasia, tudo isto são questões difíceis, não é? E são compagináveis com vários pontos de vista. Agora, o que me perturba é que nós não temos essa capacidade, crescentemente, não temos a capacidade de discutir racionalmente destas coisas. E quando não há uma discussão racional, bom, temos os excessos à intolerância, os disparates que assistimos esta semana. E isso depois tem uma consequência que é degradar a democracia e a convivência. E, portanto, as pessoas que disseram cobras e lagartas do livro e das pessoas que escreveram para o livro são as mesmas pessoas que depois se queixam que há uma crescente polarização, intolerância e extremismo na sociedade portuguesa. Pois há, porque são eles a criá-la. E, João, voltando aqui um bocadinho ao documento desta declaração, esta pode ser um dos últimos legados do Papa Francisco? Indubitavelmente, a condição física do Papa Francisco é cada vez mais débil. Ele não põe de momento a questão de abdicar, mas há já o precedente que não correu mal de todo, até porque o Bento XVI conseguiu manter, digamos, aquilo que é a sua pressão, aquilo que foi a sua pressão doutrinária essencialmente dentro das portas da Igreja, apesar de ter-se saltado para conhecimento público a alguma coisa. Mas eu creio que este Papa tenha a perfeita noção que após a sua morte o debate vai-se acentuar e vai-se acentuar muito porque, de facto, há posições que são absolutamente incompatíveis. Este tipo de documentos doutrinários apresentam uma... Essa dicotomia que tu falavas entre o Norte desenvolvido e o Sul cada vez mais... Não, não apenas basta pensarmos que esta rejeição total do aborto por parte da Igreja. É algo que, para além de suscitar debates políticos, guerras culturais como se costuma dizer, tem um significado em determinado tipo de sociedades, portanto, nas sociedades europeias mais desenvolvidas, que é algo que, por exemplo, o Parlamento Europeu que fez uma votação esta semana para considerar que o direito ao aborto é fazer parte dos documentos fundamentais da própria ideia da União Europeia. A tentativa de Macron de evitar que possa vir a ser revogado este tipo de direito no caso muito previsível da extrema direita e da direita radical assumirem o poder em França. tudo isso implica um tipo de combate político que divide muito a Igreja Católica e isso penso que se vai acentuar cada vez mais de modo que até para emendar a mão em relação àquilo que foi a divulgação do documento sobre a benção aos casais homossexuais que não estava enquadrado em coisa nenhuma e que aqui se tenta enquadrar. Portanto, porque é que se justifica isso? Porque uma pessoa não deve ser condenada pela sua e aí o documento utiliza uma expressão que é relativamente nova na Igreja Católica que é de orientação sexual ao mesmo tempo que condena a hipótese de mudança de sexo e o casamento que continua a não consagrar a não admitir tudo isso demonstra um certo tipo de divisões de dificuldades até de elaborar doutrinariamente estes problemas que vão se acentuar o que é perfeitamente normal porque no caso da Igreja Católica já passou pelas convulsões mais diversas e já teve desde aquilo que nós hoje chamaríamos atitudes de tal maneira intransigentes sensórias punitivas e nós estamos muito longe não vamos sequer falar do Portugal antes fim de 5 de Abril vamos falar por exemplo da Espanha aqui ao lado que foi a atitude da Igreja Espanhola pós Guerra Civil que foi uma atitude de imposição de sufocar o debate na praça pública e de apoio à repressão a tudo que não era doutrina da altura portanto a Igreja evolui da mesma maneira que evoluem as diversas sociedades com tremendas contradições internas e nós ao lermos certo tipo de declarações ou apreciarmos certo tipo de comportamentos das hierarquias católicas e dos crentes há 50 anos não é preciso recuar muitos e na atualidade estamos em mundos completamente diferentes e é por isso que causa estranheza muito católico porque é mesmo que é entre os católicos portugueses o tipo de inturessa que é manifestado por exemplo em relação à homossexualidade na África subsaariana por exemplo até pelo colero angolano para nos aproximarmos de uma realidade que os portugueses conhecem melhor junto das sociedades africanas e é isto que Francisco tenta deixar agora pelo menos alguma consistência doutrinária que consiga enquadrar o debate e a divisão que vai surgir após a sua morte o João referiu referiu a expressão de guerras culturais mas há ver guerras culturais sempre existiram exatamente são coisas perfeitamente normais quer dizer se não houvesse guerras culturais não teríamos tido o iluminismo não teríamos tido os enciclopedistas não teríamos tido muitas coisas não é? portanto elas têm a diversos níveis o nível ideológico muito elevado do mundo académico se quisermos e das ideias hoje o problema hoje o nível corriqueiro do dia-a-dia da conversa hoje o problema que eu vejo é que há um conjunto de pessoas extremidades ambíguas como dizem não um conjunto de pessoas muito iluminadas que falam em progressos civilizacionais e coisas assim do género como se daqui a 50 100 ou 200 anos não é? muitas destas ideias que são rejeitadas inclusivamente algumas destas expressas aqui neste documento não podem ser ressuscitadas quer dizer há uma coisa que me perturba imenso na igreja e neste documento é esta ideia que a história tem um destino e caminhamos num certo sentido é inevitável não sei o quê que é uma das coisas que me chateia imenso mas que é uma crença muito partilhada por tudo é religiões e é doutrinas políticas e depois há uma versão laica disto não é? e essa versão é outra hoje à vista por isso é que eu há pouco falei do livro que saiu cá esta semana das pessoas que acham que descobriram a história e estão a tentar ajudar um bocadinho essa marcha da história cancelando pessoas que discordam delas quer dizer e eu acho isto muito perigoso mais uma vez porque as sociedades democráticas têm de respirar têm de respirar e essa essa respiração não se faz como com estas manobras do Macron e do Parlamento Europeu e não sei o quê não se faz faz-se através da discussão através de uma discussão racional e tolerante e há coisas na sociedade na cultura moderna que nós gostamos outras que gostamos menos outras que não gostamos mas a vida é assim e as pessoas têm de se habituar a viver em tolerância e em convivência se não o fizerem caminhamos para aquilo que já vimos no passado e não é agradável como em Portugal antes de 25 mil como em Portugal Entretanto o Parlamento Europeu aprovou uma nova legislação sobre a migração e o asilo este pacote de medidas a que foi aprovado pelos eurodeputados é resultado de negociações que se arrastavam há cerca de 10 anos e de acordo com o Presidente do Parlamento Europeu Roberta Metzola permitirá que o sistema de migração e asilo dos países europeus se torne mais eficaz e mais resistente à pressão migratória Este novo Pacto de Islum e Migração tem usado em novas leis que foram mais de 10 anos no início Hoje nós votamos em favor de um pacote que oferece um framework legislativo que é o mesmo em todos os estados que coloca a humanidade primeiro que compreende todos os diferentes aspectos difíceis há dois dias agora o que é que é este pacto o pacto é o reconhecimento de que a política de migração foi eu acho que temos 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 de ser muito claros sobre isto não é a questão da migração está na agenda europeia há uma década e sobretudo depois de 2015 com os 1 vírgula qualquer coisa milhões de imigrantes que chegaram sobretudo à Alemanha que causou um grande problema causou aliás vários problemas e portanto uma das consequências dessa crise foi o robustecimento dos partidos populistas e como estamos a dois meses de eleições para o Parlamento Europeu lá está era necessário apresentar isto que é para tentar neutralizar essa força dos partidos populistas portanto há aqui um objetivo político isto não é só uma coisa humanitária não sei quantos a ideia é retirar aos partidos mais à direita digamos capital de queixa o que eu estou de acordo acho que é mesmo assim que se faz portanto há um conjunto de preocupações quando essas preocupações são abafadas como foi a discussão sobre a imigração repara durante anos e anos se tentou abafar a discussão sobre a imigração imigração qualquer pessoa que falasse sobre isto era um racista um snob não sei o que deu-se o resultado portanto agora e bem acho eu o Parlamento Europeu passa esta não é legislação ainda mas passa este pacote para tentar esvaziar as correntes mais extremistas que foram as únicas a falar sobre isto que era uma preocupação legítima das pessoas não não foram nada as únicas não radicaliza o debate não estou a radicalizar a coisa de cima nenhuma a questão da integração de imigrantes sempre foi mas eu não estou a falar de integração nas antigas potências coloniais europeias oh 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 eu não estou a falar de integração eu estou a falar do problema da migração na Grã-Bretanha sim foi uma grande uma grande questão em França foi na Alemanha na Alemanha o Anacpaul os seus banhos exatamente os rios sim mas como ele era classicista isso é uma metáfora não é literal como tu sabes ou devias saber e portanto essa essa discussão na Grã-Bretanha foi completamente abafada não é sobretudo durante o período no Labour e estas coisas não é qualquer pessoa que dissesse ah se calhar temos de repensar a imigração era automaticamente cancelado como ainda é hoje em muitos sítios portanto figurava o modelo do multiculturalismo que é algo diferente é uma maneira uma maneira diferente de ver as coisas é para não confundirmos aquilo que são as baboseiras por exemplo que dizem indivíduos como Ventura como se fosse a discussão não mas não é essa não é essa não é essa não é essa a confusão que é feita não é quer dizer porque é que no caso concreto Ventura porque é que ele tem o sucesso que tem em parte porque fala dos problemas mas que afligem as pessoas não é as pessoas no seu dia-a-dia estão preocupadas com um conjunto de coisas e portanto se a gente não permite que essas essas matérias sejam discutidas isto prende-se exatamente com aquilo que ele estava a dizer há pouco sobre o livro essas matérias são discutidas não são discutidas não se pode confundir com as atuardas de gente de extrema-direita mas qual é atuar espera um pouco aqui em 2019 uma das principais preocupações e Roberto também disse isso uma das principais preocupações dos eleitores europeus em 2019 era justamente aqui a questão das migrações e da imigração este pacote responde a essas preocupações expressas tenta responder mas eu não me importo ser interrompido quer dizer nós já tivemos esta conversa sobre a imigração as migrações neste programa várias vezes mas ele responde a essas preocupações concretas dos europeus? eu acho que responde mas não é suficiente quer dizer responde criando os mecanismos de solidariedade agora já não é já não há uma imposição junto aos Estados-membros de aceitarem cotas coisas assim do género pode haver um opt-out isto é um Estado pode pagar para não receber portanto acho acho que vai ao encontro das preocupações de alguns países que não criam imigrantes eu acho que isso é legítimo quer dizer acho que é legítimo não crerem quer dizer não estou a dizer que acho bem que não queiram estou a dizer que é legítimo que há um conjunto de países que não querem portanto se não querem não me parece conveniente ter as instituições mais europeias a obrigá-los a portanto há outros mecanismos agora os chamados mecanismos de solidariedade mas aqui o problema também é que quer dizer esta questão não afeta todos os países igualmente quer dizer afeta sobretudo os países do sul a Grécia e tal ou seja há aqui preocupações diferentes consoante se são países de entrada países de passagem países de destino final ou seja cada país tem preocupações diferentes exato e uma dessas preocupações que é relativamente recente é a preocupação que é referida nestas documentações sobre a instrumentalização das migrações para destabilização por parte dos Estados Terceiros o que tem a ver por exemplo com as manobras que foram efetuadas pela Rússia e pela Belarus para conduzirem a uma migração clandestina para países vizinhos como foi por exemplo o caso da Lituânia nesse caso de cidadãos russos não estamos a falar de candidatos ao estatuto de asilo político oriundos do Afeganistão países da Ásia Central da Síria e por aí fora isto está estabelecido nestes documentos como por exemplo uma das questões a considerar que é que nos documentos é definido como a instrumentalização de processos migratórios para a destabilização de países da União Europeia a Turquia fez a mesma coisa mas o que é muito interessante é que nós estamos a falar de migrantes precisamente porque há aqui uma grande ambiguidade é que toda a política de migração tem a ver com a destrinza que é absolutamente necessária fazer entre quem é refugiado e um refugiado em termos das leis internacionais tem o Estado é obrigado a apoiá-lo a suportá-lo o Estado do primeiro contacto exatamente e aquele que é o imigrante ou seja alguém que por razões que não têm a ver com uma repressão política sexual religiosa de classe no seu país de origem e que está destituído do apoio de uma autoridade legítima e reconhecida internacionalmente pensemos por exemplo no caso de jovens que fogem ao serviço militar praticamente eterno na Eritreia a imensa desgraça que passa por todo o Sudão com esta guerra civil e que leva estas populações em desespero sem meios de subsistência a tentarem fugir e a atravessar o Mediterrâneo esta distinça é de facto aquilo que complica tudo nas políticas e este pacote estabelece algumas regras que ajudem a fazer esta distinção tem duas características importantes aquilo que é apresentado como um triunfo por parte dos grupos parlamentares que o aprovaram e foi praticamente toda a direita conservadora todos os liberais os socialistas os sociais-democratas por exemplo entre os 21 eurodeputados portugueses apenas os 5 comunistas do Bloco de Esquerda e o Independente de Verde votaram contra mas por outras questões que se relacionam com a maneira como está concebido este documento o documento tem uma importância que é primeiro uniformizar procedimentos e a segunda é aumentar o caráter repressivo porque aqui passa a haver a partir de agora e a experiência jornalística digamos assim ensina-nos que quanto se ouve poderá deverá Montessor fique logo com todo o cuidadinho porque são declarações de intenção levar-se-á a cabo exclusivamente naquilo que é chamada à fronteira externa da União Europeia o processo de triagem ora o que é isto da fronteira externa todas as fronteiras são fronteiras a um sítio que é o nosso território neste caso o da União Europeia e o outro que não é o território o que é esta fronteira externa é colocar centros de triagem precisamente na linha de fronteira estamos a falar de uma intenção de criar 30 mil 30 mil centros ora estes 30 mil centros segundo também estes documentos e as previsões da comissão que foram aceitos pelo Parlamento Europeu implicam fazer a triagem de 120 mil pessoas por ano ora nós assistindo aquilo que se assiste nas fronteiras da Grécia nas fronteiras da Itália não podemos esperar nada de muito bom que venham a ser estes centros de triagem e as regras são também digamos aspiracionais como assim é muito simples porque há centros que estão assobrobados por um número incomportável de pessoas não têm capacidade logística para as acolher há centros que estão situados em locais que levam sobretudo com o embate da chegada e que depois torna muito difícil a repartição dessas pessoas por exemplo nós aqui em Portugal vamos ter centros destes sabemos não se sabe onde é que esses centros vão ser localizados estes 30 mil eu não sei não isto isto não está na implementação isto vai ser agora isto vai entrar em vigor daqui a dois anos isto é um início e por exemplo Portugal Portugal no momento não está a sofrer pressão de imigração ilegal que entre diretamente pela sua fronteira que é uma das fronteiras externas da União Europeia mas por exemplo será necessário colocar centros destes no Algarve nos Açores na Madeira nós sabemos ou no próprio aeroporto ou no próprio aeroporto exatamente não falemos já do que é o CEF isto é de ser o CEF e os problemas em que nós aqui em Portugal estamos metidos mas esta ideia de que seja possível fazer primeiro uma triagem no máximo sete dias triagem no sentido que sim estes podem entrar para o processo de refugiados há fundamento para isto estes não há fundamento para esse processo de refugiados depois a ideia ainda de que seja também possível num prazo que não será superior a 12 semanas avançar com estes procedimentos de asilo tudo isto se uniformiza regras também por outro lado indica um fechar de fronteiras muito acentuado e sobretudo aquilo que é o mais problemático e que leva muita gente e que leva aos votos de protesto de muita gente que votou a favor mas que fez declarações dizendo que o compromisso é mau mas é o compromisso possível tem muitos defeitos e para aí fora ou o voto contra de muitos grupos de esquerda tem a ver com aquilo que é o outsourcing do problema ou seja aquilo que já existe de uma série de cortes com países como a Mauritânia como o Líbano como o Líbano perdão como a Líbia ou com o velho acordo que já vem desta crise de 2015 com a Turquia de que eles contenham esses imigrantes ou seja que evitem que eles passem para o espaço europeu e ainda o outro que já está a ser praticado de que fora da União Europeia o Reino Unido tem tentado sem sucesso impor o governo conservador que é da expulsão de candidatos a asilo para um país terceiro no caso deles é o Ruanda a Itália por exemplo está praticamente firmado o acordo com a Albânia no sentido de migrantes que quem é impedido a entrada por via marítima para a península sejam expedidos para campos especiais na Albânia onde serão tratados os seus processos deixe-me interromper-te aí isto aplica sobretudo estes refugiados estamos a falar sobretudo de países de Norte África Médio Oriente ou também aos refugiados da guerra da Ucrânia da guerra da Ucrânia aos refugiados da guerra da Ucrânia ficam excluídos teoricamente estão excluídos não é porque a questão eles são refugiados eles já têm o estatuto de refugiados mas é só até março do próximo ano exatamente depois logo se vê depende do que é a guerra mas esta distinção que o João está a fazer é muito útil vamos lá ver isto é sobre migrantes não é sobre refugiados sendo certo que desculpa mas mistura-se depois nestes documentos certo mas os refugiados não foram aqueles um vírgula qualquer coisa milhões que vieram em 2015 porque o que a lei internacional o direito internacional nos diz é que os refugiados devem ser recebidos no primeiro contacto portanto o que aconteceu na prática foi que foram recebidos de facto na Turquia e depois a Turquia utilizou-os instrumentalizou-os enviando-os para a União Europeia sobretudo através da Grécia e depois o governo turco para diminuir essa essa vaga de refugiados exigiu dinheiro da União Europeia pronto foi isto que aconteceu portanto isto é o primeiro problema segundo problema o João tem toda a razão quando diz que há um há uma preocupação que é que é este outsourcing vamos lá ver estas medidas são tomadas no pressuposto de que haverá uma redução porque neste momento nós estamos a falar o que é à volta de 300 mil migrantes por ano desculpa mas estamos a falar de números que são para nós quase difíceis de conceber porque o ano passado o número de pedidos de asilo político ou seja de refugiado foi de 1 milhão e 1 milhão 1,14 milhão 1 milhão 140 mil pessoas portanto estes números são são complicados está-se a gerir pedidos mas não são refugiados porque as pessoas vamos lá ver as pessoas também aprendem as máfias aprendem não é isso fácil para contornar o sistema claro são os pedidos que tu tens de elaborar ou tens de definir é você é ou não é refugiado são isto são pedidos falsos muitos deles são pedidos falsos não importa mas ficam ali na burocracia é preciso tratar mas o que isto tenta fazer é dar uma resposta a este pacote tenta dar uma resposta a esses problemas portanto eu acho há pouco perguntaste se isto resolve uma coisa eu acho que é no caminho certo mas em última análise é insuficiente porque o problema ou grande parte do problema com estas migrações tem que ver com o tráfico humano quer dizer estas pessoas são traficadas pagam aos os traficantes para os levar até determinados sítios etc e depois como as leis e a perspectiva europeia é bastante enfim humanitária tolerante o que queiramos chamar isto presta-se a imensos abusos desculpa e faz sentido até de um ponto de vista de quem quer vir para a Europa é mais barato mais expedito mais prático pagar a uma rede de traficantes do que propriamente conseguir o processo local de acelerar a Europa nós temos um caso agora recente que a União Europeia vai transferir acho que é não tenho aqui o número mas acho que é 6,8 bis de euros para o governo do Egipto para o Egipto não promover ou para estancar esta vaga 6,8 mil milhões para onde é que esse dinheiro vai? para o aparato de fronteira para a polícia secreta interna e não sei o que estamos a fazer exatamente a mesma coisa em Marrocos na Tunísia estamos a fazer na Líbia onde a violação dos direitos humanos é uma coisa completamente aflitiva não é? há os relatórios que vários relatórios já foram feitos sobre o que acontece às pessoas que são apanhadas nestes campos de trânsito que são verdadeiramente um pesadelo uma coisa absolutamente desumana isto torna-se altamente cínico agora parte do problema é que isto pode parecer paradoxal mas ao facilitar e ao ser tão generoso com estas vagas de imigração nós estamos a criar um incentivo para que os traficantes tragam as pessoas para a Europa e depois como não sabemos aquilo que fazer estamos a pagar esses estados para porem as pessoas em campos de concentração na prática é isto mas isto por definição é insolúvel é solúvel outra forma é de uma forma absolutamente repressiva mas com certeza ilegalizar-se as ONGs que estão a fazer isto por exemplo acho muito bom sempre que há um desfazamento uma diferença tão grande de condições de vida de rendimentos entre áreas contíguas como é o caso da América Central América do Sul com os Estados Unidos e o Canadá com a Europa e os países do Magreb com todos aqueles que andam a tentar escapar à miséria das guerras da Ásia Central e da África Subsaariana há sempre esta tendência da fuga o que não se escapa a nós é que o grosso da população não migra é porque em termos globais se o número de migrantes é muito significativo o que se vê é que está sempre abaixo dos 5% às vezes fica por ordem dos 3% aquilo que é a população que está a migrar a tentar se escapar porque não o grosso da população mantém-se no seu país e o ponto dos problemas gravíssimos destas questões migratórias tem a ver com o facto de quem emigra quem tenta escapar é aquela pessoa que tem melhores recursos é a mais ativa é a mais capaz e daí que nós ouçamos com tanta frequência esta história de que é o filho do meio ou o rapaz mais dotado da família que avança para ver se consegue passar e depois chamar os outros ou é o pai ou é o tio e é por isso que depois os problemas da chamada reunificação familiar se tornam tão complexos além das diferenças culturais religiosas e tudo mais não é? Temos que terminar temos um minuto para as sugestões desta semana eu trouxe uma coisa que não tem nada a ver com isto que estamos a discutir trouxe um livro que tenho a certeza que voltaremos a estes temas não é? trouxe um livro escrito por um senhor chamado Stephen Brown Bown perdão B-O-W-N que se chama Dominion The Railway and the Rise of Canada ou seja os caminhos de ferro e o emergir do Canadá e trouxe isto porque isto é uma coisa que me interessa muito como é que as infraestruturas os grandes projetos infraestruturais conseguem estruturar opções políticas conseguem fortalecer o Estado conseguem no fundo ao longo da história nós temos assistido muito a isto os canais os portos os caminhos de ferro hoje em dia o Belt and Road chinês quer dizer estes projetos económicos tecnológicos infraestruturais moldam de uma forma absolutamente decisiva os países os Estados no caso do Canadá o caminho de ferro que é um caminho de ferro que vai do Atlântico ao Pacífico na prática integrou o país porque aliás o país era Toronto Montreal aquela parte e depois a Colômbia britânica lá do outro lado e no meio quer dizer o Canadá era na facto propriedade de uma empresa privada do Hudson Day Company portanto o caminho de ferro foi uma forma de integrar o país criar novos mercados e impedir a expansão dos Estados Unidos para o norte estas coisas interessam-me muito a forma como isto se faz no caso português tivemos provavelmente o melhor exemplo foi Benuela ou mais recentemente com Marcelo Caetano Alqueva Sins etc projetos infraestruturais que ainda estamos a viver deles diga-se passagem portanto porque é que isto é irrelevante no passado eram os caminhos de ferro as barragens estas coisas todas agora estamos a criar uma infraestrutura digital que vai ter consequências semelhanas e portanto foi por isso que eu trouxe muito bem João o livro da tua linar daqueles chamados livros instantâneos só podem ser úteis quando são escritos por pessoas que tenham de facto já muita experiência do terreno houve um tema enfim que estamos sempre à volta dele que tem a ver com a guerra em Gaza ou conflito israelo-palestiniano e acabou de ser editado em Portugal pela Casa das Letras chama-se 7 de outubro de 2023 Israel e Gaza o choque das tragédias o livro é particularmente interessante porque está escrito por dois jornalistas um jornalista francês e um jornalista franco-canadiano que conhecem muito bem o terreno foram correspondentes e portanto conseguem fazer mesmo o apanhado daquilo que está em questão e chegam notoriamente deixam ver através da recolha de depoimentos e dos dados que apresentam a maneira como o conflito não vai ter solução tão cedo e vai ter repercussões assustadoras e vale muito pelos testemunhos dois exemplos aquilo do que estão a sofrer as crianças palestinianas em Gaza que nós vemos no dia-a-dia literalmente morrendo à fome e aquilo que aconteceu nos kibbutzim que foram atacados pelo Hamas há uma daquelas imagens que fica na memória quando por exemplo o responsável israelita pelos serviços de medicina forense da polícia conta o caso de lhe terem trazido um bebê que aparentemente não aparentava sinais de violência e que só depois de olharem com atenção e repararam como ele tinha sido morto alguém pôs o pé no pescoço e asfixiou o bebê até à morte portanto são estes exemplos são estas histórias que são trazidas nesta narração com explicações adividas neste livro dos dois correspondentes francês e um franco cada dia neste livro 7 de outubro 2023 portanto o choque das tragédias da Casa das Letras Obrigado aos dois o Conselho de Segurança fica por aqui nas bancas está a mais recente edição da Sábado que tem na capa uma reportagem sobre alimentos que emagrecem esta semana a Sábado começa também a oferecer o primeiro livro de uma coleção de biografias de retratos políticos de líderes portugueses a primeira é a biografia de António Oliveira Salazar escrita pelo jornalista Joaquim Vieira Obrigado por estar desse lado como habitualmente pode ouvir nos em todas as plataformas de podcasts no site da Sábado e no canal do Youtube da Sábado Até para a semana Conselho de Segurança